O que está fazendo aqui? Você vai ver. Venham comigo. Doutor, o que significa isso? Senhora Caradura, minha filha e este colega irão comigo até a rua por alguns minutos. Mas doutor, é hora de aula e os alunos não podem sair da escola quando não tem autorização. Eles têm autorização. Conto com a permissão da professora Lupita. E por que a professora Lupita permite essa infração incrível às leis da escola? Senhora, prefiro que ela lhe explique as circunstâncias pessoalmente. Irei conversar com ela. Enquanto isso, não saiam daqui! Papai, o que aconteceu? Logo você vai saber. Abram seus cadernos e escrevam o que eu vou ditar. Sentem-se, crianças. Eu acabei de descobrir uma coisa aparentemente incrível. A que se refere? Encontrei o doutor Molina, que acompanhado por sua filha e Angelo Bueno, iam saindo da escola. Segundo ele, porque você havia permitido. Sim, senhora diretora, eu havia permitido. Professora, isso é uma infração que não tem precedentes. Não sei se tem precedentes, mas eu sei que tem explicações. Gostaria de conhecê-las. Preciso falar mais. Por que faz tanto mistério? A senhora já vai saber. Eu esqueci uma coisa. Que coisa? Disse que eu era especialista em professoras e porteiros. É, você me disse sim. Mas também sou especialista em diretoras. E aquela bruxa daqui a algum tempo vai ficar muda. Papai, tudo isso é estranho. Exijo que... Você é minha filha e não pode me exigir absolutamente nada. Doutor, acabei de falar com a professora Lupita. Pode levar as crianças. Mas por favor, não demore. Pode deixar. Vamos, crianças. Que bonita casa de campo Que meu amor me comprou Se pudesse ter outra casa Eu ia querer na praia Bom dia, doutor. Não me diga que vai passear com esses dois. Não, Francisca. Por favor, me deixe a sós com eles. Como o doutor quiser. Com sua licença. Escuta, Simoninha. O que, papai? Acontece que, sem perceber, Você deixou cair as violetas que ganhou do anjo. Elas caíram exatamente aqui. Felizmente, eu vi. Como conheço você, Deduzi que, em vez de recebê-las nas próprias mãos, Ia preferir pegá-las você mesma. Pegue do chão. Papai, deixa que eu pego, doutor. Não, não, não. Se a Simoninha deixou cair, É ela quem tem a obrigação de pegar. Vamos, filha. Pode me dar. Se não, vai perdê-las de novo. Em casa, vou botar na água. Assim vão durar mais. Ângelo, muito obrigado por ter dado essas violetas para minha filha. Agora, por favor, volte para a sala. Vai brigar com ela? Não. Foi um descuido involuntário da Simoninha. Vá tranquilo. Tá bom. Mais tarde, vamos conversar. Com licença. Vá para o seu lugar, Simone. Agora que estamos todos juntos, quero dizer uma coisa. Estou há vários meses à frente desta turma. Graças a Deus, nós passaremos mais meio ano de alegria, de estudo e de trabalho. Às vezes tivemos alguns contratempos ou sobressaltos. Disse isso por mim. E por mim? Eu vou dar um jeito para que tenha mais contratempos e sobressaltos. Entre as carinhas que já conheço, apareceu outra nova que já começo a sentir como minha. Vocês, veteranos, considerem Meme como outro irmão. Nossa família deve trabalhar com mais afinco e, acima de tudo, continuaremos nos amando e nos respeitando muito. Puxa vida, é tão lindinha. Todos são iguais para mim. Eu os meço não com a mesma régua, porque seria muito enérgico. Eu os meço todos com o mesmo amor, meus queridos. Viva! Trabalharemos juntos, para que todos passem de ano. E eu também. Um viva para a professora Lupita! Viva! 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 Cinco, seis, sete, oito! Vem, Marisol! Vem, Marisol! Nessa escola tem muitas mulheres, e as mulheres são um problema. E ainda tem alguns que ficam rindo das gracinhas desse grosso. Tá parecendo que o Meme é um anti-romântico. Cala a boca, sua boca, Balofa. Parece uma bola que está quase explodindo. Não diz essas coisas para a Poliana! Tá maluco? Olha só o que você fez! Você empurrou ela, seu feio! Ei, mulher! Não se bate nem com uma pétala de rosa! Você é um delinquente de alunas! O que você está rindo, seu nojento? Nojento é você, sua riquinha imunda! Você é um mau criado! E você é uma linguaruda! Veja o que ele fez em mim! Puxa vida! Se visse como a sua carinha ficou! Eu odeio ele! Eu odeio ele! O que foi, menina? O novo aluno estava mexendo com a gente! Ele ofendeu a Poliana e sujou a Simoninha! Ele me empurrou e eu caí no chão! Ele mexeu com todo mundo! Se você for homem, pegue ele e dê uma boa surra! Eu não posso! Não posso fazer isso! Por que não pode? Porque eu sou um menino e não um homem! Mãe, por favor! Você tem toda a razão! As mulheres são um castigo do céu! Todas não! A mãe da gente é diferente! Eu... Eu não tenho mãe! Só tenho madrasta! Como é que é uma madrasta? São mais! Elas gostam mais de um cachorro da rua do que da gente! Faz muito tempo que sua mãe morreu! Não! Não interessa! Vem cá! Você é um novo aluno, não é? Nem tanto! Eu já estudei em muitas outras escolas! Você estuda na segunda série com a professora Lupita? Você não é ninguém para fazer tantas perguntas! Escuta aqui, seu fedelho! Está falando com uma pessoa mais velha! Então, mais respeito nas respostas! Eu não respeito os professores! E também não vou respeitar um triste porteiro! Escute bem, pequeno atrevido! Aqui só tem duas saídas! Ou anda direitinho nesta escola! Ou você vai parar no olho da rua! Entendeu? Algum problema, seu Joaquim? Ei! Não! Nada de especial, Lupita! Eu falava com este imigrante! Eu mal conheço, mas já tenho o pressentimento de que não vamos nos dar bem! Professora, temos uma reclamação! O Meme disse que eu era uma corda palopa que parecia uma bola quase explodindo! Ele me empurrou! Ele jogou um monte de terra na minha cara! Quem machuca uma mulher é um covarde miserável! Cala o pouco senão eu quebre a sua cara! Para! Guilherme tem a sua área! Acabou o recreio para você! Para a diretoria! Quero eu entrar pra me levar! Guilherme, vá para a diretoria Me leve, se puder Viva, viva, viva os filhos Que pintam com promessas de alegria Viva, viva, viva os filhos E viva a inocência do seu mundo Viva, 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 v